Passando necessidade, seja de fome, seja de frio, seja de sede, as pessoas não podem se acostumar. Nós temos uma cidade pequena e as ações têm que ser cobradas, não adianta nem ficar bravo com nós. Nós temos que cobrar mesmo, a comunidade tem que cobrar ações, porque as pessoas não podem se acostumar com o que está acontecendo em Giroá com essas pessoas que já são meses aqui na Praça Latirê. Bom, vamos ouvir a participação de um ouvinte aqui que mandou para nós um áudio. Com relação a esse assunto que nós estamos conversando sobre as pessoas que estão durante a noite, durante o dia, não só a noite, mas durante todo o dia, ficam ali direto, ficam ali as pessoas que estão perdidas já nas bebidas, infelizmente, também estão utilizando não só bebida, outras coisas mais. Então, pedimos aí que as nossas autoridades tomem iniciativas, mas também tem uma opinião de uma ouvinte aqui. Vamos ouvir então a opinião dela com relação a esse assunto. Bom dia, Marcio Silva, tudo bom? Bom dia. Vocês estavam falando sobre os autogrado ali da praça. É triste mesmo a gente ver, porque eu tive o meu irmão, o Negrinho, que o Gilmar conhece muito bem. Ele bebeu desde os 16 anos. Acho que um pouco também depende muito da família, apoio da família, dos órgãos públicos. Mas eu peguei um dia, chegou o fim, que eu cheguei no meu ponto, que ele estava caindo pelas estradas. Eu peguei ele, levei lá no hospital e disse para o doutor Paulo, pega ele, me dá uma internação e eu vou levar ele para Campinas. Faz oito anos que, graças a Deus, hoje ele não bebe mais. Mas a família tem que ter muito impulso e dar muito apoio. Porque eu acho que a família que começa é de casa, né? Começa a sair hoje, começa a sair amanhã. A família tem que saber onde vão, né? Principalmente os adolescentes, as meninas, né? A gente é mãe, a gente é pai, a gente sabe, né? Que sair de noite, tem que saber onde os filhos andam, né? É muito preocupante mesmo, é triste a gente ver mesmo essas meninas hoje em dia, esses drogantes. Bom, obrigado então aí a Vanusa do Amaral, lá do Rincão dos Ribeiros, participando, mandando um áudio aí, dando a sua opinião. Falando que a base de tudo é família. A família precisa dar apoio para essas pessoas, em primeiro lugar, né? Isso que nós falávamos há pouco aqui, em off, Márcio, é que a pessoa, o verdadeiro amor do familiar, do filho, de um pai, de uma mãe, é internar. Ah, porque tu não vai internar, porque vai ficar internado meu filho, não sei o que. Não, tu tá demonstrando amor. É o que aconteceu com um amigo nosso, um amigo conhecido nosso aqui, que nós tínhamos comentando, que ele foi visitar os filhos. E os filhos simplesmente viram, perceberam, em dois, três dias de passeio, de visita, que tava perdido. E o que que aconteceu? Internaram. Esse é o verdadeiro amor. Não é porque, bom, vou internar meu pai, lá vai ficar lá coitadinho, não sei o que, vai ficar judiado. Não, o verdadeiro amor, esse, tu tá transmitindo o amor que tu quer a pessoa viva, tu quer a pessoa do teu lado, sã, sadia. Mesmo que o começo seja, seja, é, meio ruim, né, meio apertado, meio, a pessoa se sentir mal lá, porque tem todo esse negócio de, 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 de limpar, né, o organismo. Tem o que chamo de, como é que chamo de, tá dando a... Desintoxicação. Desintoxicação, isso mesmo. Então, cara, vai sofrer. É que a família, às vezes, a família é a primeira a estender a mão. Pois é. Mas, às vezes, é a última a ficar sabendo. Não, eu ando a mão, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, depois cansa. Eu acho que não, Marcio. Eu discordo de ti. É, não, é assim, ó, é como ali, nosso ouvinte falou, os pais têm que saber onde os filhos, onde as filhas estão indo e com quem estão andando. Primeiro passo aí, isso é muito importante. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Quem são as companhias dos filhos e das filhas? Quem são as companhias? Qual é o horário que os filhos estão na rua? Que horário os filhos estão na escola? O que estão fazendo nos horários que não estão na escola? Então, são essas questões. Começa tudo aí, do princípio, lá do início. É, e aquilo, o que estão fazendo, o que estão fazendo, que hora chegou, por que está daquele jeito, né? Porque a droga e a bebida alcoólica é totalmente diferente. Vamos colocar um ouvinte no ar que quer participar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Eu estava escutando, Márcia, a minha entrevista. Sim. Eu sou uma pessoa, assim, que passo muito ali pela praça e vejo. Tem muitos momentos que eu estendo até uma sexta de noite. Agora, quando eu vinha descendo, eu cheguei em casa quase que em pânico. Porque o tigrinho, aquele que todo mundo conhece, estava deitado para baixo ali dos trilhos, assim. E ele disse, moça, me ajuda. Só que eu pensei assim, meu Deus, eu não consigo levantar ele. Daí nós dois vamos cair. Aí eu liguei para uma da minha chefe. Daí a minha chefe disse, eu vou ligar para a polícia, para a polícia e levantar ele. Só que quando eles chegaram, ele não estava mais ali. Mas em referência a internar, Márcia, o que eu acho assim, ó. Queria que nós ajudassem as pessoas a irem para lá, mas quando eles saírem de lá, nós ter um trabalho. Porque se eles voltarem para a rua, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Isso aí é uma coisa, assim, que chama muita atenção e machuca a gente como mãe. Porque esses dias atrás, até a gente comentava com as pessoas aqui, que a gente já criou os nossos filhos. E os nossos filhos já são hoje pais. Mas nós tivemos a bênção de nós criar os nossos filhos livres desse perigo. E agora a nossa geração que está vindo. Né? Então isso é tudo muito preocupante. Realmente vem da família. Não, e parece que nós temos que estar acostumando com isso. Pois é, é uma coisa que a gente não, né... A gente já está aprendendo... Olha o que a senhora disse. A senhora já sabe até o nome dessas pessoas. Pois é. E não podia ser assim. É tão triste para a gente, assim, para a gente ver, né... E eu acho que a forma de nós ajudar é internar, mas quando saem tem que ter um trabalho para essas criaturas. Não é, é verdade. Porque eles são os filhos de Deus que tem nós, né... O apoio, né, de qualificação, né... Exato. A colocação da senhora é perfeita. Bem, bem, bem colocada mesmo, né... Bom, obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom. Um abraço para a senhora. Boa semana. Tchau, tchau. Nós não podemos se calar, nós não podemos, sabe, se fechar para isso. Não podemos fechar os olhos para isso, para esse problema que está acontecendo. E nós temos que cobrar. Não só nós, mas toda a comunidade tem que cobrar ações. Nós não podemos se acostumar de ter pessoas na frente de mercado pedindo. Nós não podemos se acostumar de ver pessoas na frente dos bancos pedindo as coisas. de pessoas na praça, nós não podemos se acomodar com isso. As pessoas pedem, tem um troquinho, tem dois reais. Eu, sinceramente, não é ajudar, mas eu não repasso o valor para essas pessoas. Já passei alimento, já passei alimento, mas questão de dinheiro, não. Questão de dinheiro, não tem como ajudar. Inclusive, já juntei pessoas também na rua, Gilmar Bemolto. Estava caído, um rapaz bastante conhecido aqui em Gilmar, como o Gilmar falou. Não poderia ser, mas nós já sabemos quem são. É, não pode. Estava caído na calçada, cara. Estava começando a garoa. Juntei o cara e tinha um micro-ônibus na parte de baixo ali. Acabei colocando o cara lá dentro. Encontrei um outro lá, ainda todo machucado. Ainda falei, vou te levar para o hospital. Não, não quero, estou bem. Quem que fez isso? O cara não queria falar, não queria. Só que é complicado essa situação. Tem que olhar com mais carinho. A preocupação maior, sabe o que é, Gilmar e ouvintes? Além dessas pessoas já tradicionais que se encontram ali, estão se somando outras pessoas e são jovens. Outras pessoas e são jovens. Se não fizermos algo urgente, poderá aumentar mais ainda. Poderá aumentar mais ainda. E quiserem comprovar o que estou falando, vão à tarde na praça. Não precisa nem à noite. Vão à tarde que vocês vão ver. que as pessoas jovens estão se somando com essas pessoas já conhecidas que se encontram na praça lá de Ferreira, na parte de baixo da praça. 10 horas e 40 minutos. E isso que a gente fala aqui, Marcinho, isso que eu estou tentando falar, que é o seguinte. Se tu tem noção, não adianta dizer que a família não sabe. Sabe, cara. Tu conhece, não adianta. Tu sabe que o teu filho está solto. Tu sabe que o teu filho começou a aparecer com coisa em casa. Que não é dele, que não tem o dinheiro. E aí tu vai passando na mão. Cara, esse é o verdadeiro amor. É tu internar, tu tratar. Pra tu ter teu filho do teu lado, tua filha do teu lado. E tem internação. Há dias atrás nós fizemos aqui a entrevista com o Padre Degar. Até acho que vão ter que repetir a entrevista, né? E ele falando que sem custo, inclusive. Pois é, é isso aí que eu digo. Olha só o que eu contei pra vocês aqui em off. Eu não vou falar o que, mas o nome, né? Não me interessa. Mas eu vi um jovem, rapaz. Um jovem de 16, 17 anos, apanhando feito cachorro por causa de droga. Em plena luz do dia, 3 horas da tarde, dois vagabundos dando no rapaz. Também drogadinho. Puxador. A gente sabe que também rouba aqui, rouba lá. Apanhando, tomando na cara. E com certeza a família sabe, cara. E o que é melhor? Tu internar um ser, o teu ente querido. Internar e saber que ele tá bem. Ou saber que ele tá na rua apanhando de marginal. Apanhando da polícia. Porque muitas vezes a polícia é obrigada. Porque esses pessoal são dependentes químicos e sai fora do sério. E a polícia tem que usar com força. Então é melhor tá lá internado, se recuperando com apoio da família, do que tá na rua solto. Sem saber se ele vai voltar pra casa ou não. E outra, vou dizer aqui, eu sempre digo que ó, tá aqui ó, o próprio Jair Bolsonaro sancionou a lei que aprova, aprovada aí pelo Congresso, que autoriza a internação involuntária sem consentimento de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A medida tá entrando no ar aí, né? O texto foi publicado quinta-feira no Diário Oficial, no dia 5. Então, cara, tu tá vendo que negócio interna. É, 10h43, atenção, você jovem, você jovem, você adolescente, futuro das drogas, é isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos comentando. Então, seja homem e diga não. Não só droga, mas também o álcool. Não, o álcool também prejudica. Porque daqui a pouco tem aquelas influências, por isso que eu falei, com quem tu andas, com quem tu andas, quem são os seus amigos? Porque às vezes começa no álcool e termina. Daqui a pouco começa, ah, experimente aí, Gilmar, porque assim, é só um golezinho, tu vai ver que é legal. Não, não, não experimente a primeira vez, seja honrado e dizer não, não vou usar, tá bom? É a nossa mensagem pra você, são 10h43, vamos curtir o sucesso musical. Daqui a pouco nós vamos conversar com o gerente Luiz Raesco das Lojas Quero Quero, é o semanácio de ofertas. Vamos conversar com o drogado, drogado da Quero Quero, da Loja, drogado em renda. Tica-tica, tica-tica, tica-tica.